Agora tu pega e vira para ver quem é Se ele entrar vai ser aquele rico liço Ele não tem compromisso e só vem abacalhar Tô te avisando, eu conheço esse sujeito Se ele entrar no peito vai fazer um papapá Ele é baiano, tá chegando de serrinha Com ele não tem varinha, tu pega e deixa ele entrar Ele é baiano e tá chegando de serrinha Com ele não tem varinha, tu pega e deixa ele entrar Mas agora tu pega e vira para ver quem é Que tá doidinho pra entrar nesse arrasta-pé Agora tu pega e vira para ver quem é Que tá doidinho pra entrar nesse arrasta-pé Se ele entrar vai ser aquele rico liço Ele não tem compromisso e só vem abacalhar Tô te avisando, eu conheço esse sujeito Se ele entrar no peito vai fazer um papapá Ele é baiano, tá chegando de serrinha Com ele não tem varinha, tu pega e deixa ele entrar Ele é baiano e tá chegando de serrinha Com ele não tem varinha, tu pega e deixa ele entrar Agora tu pega e vira para ver quem é Que tá doidinho pra entrar nesse arrasta-pé Agora tu pega e vira para ver quem é Que tá doidinho pra entrar nesse arrasta-pé Ô Elias Alves e Marco Antônio Agora tu pega e vira sujeito Roda, mundo, roda, quem se importa Pra o mundo quem dá bola É doido da cachola Roda, mundo, roda e a vida embola A história desde outrora Não muda é como agora Eu não quero me contrariar Se o mundo como está, eu nunca vou mudar Eu vou amar, eu vou dançar, eu vou cantar Uma musiquinha só pra desenfastear Enquanto o mundo vai vivendo, vai rodando A gente aqui vai se virando, o mundo nunca vai parar Deixa o mundo se virar Roda o mundo pelo mundo Que eu também vou me virar Roda o mundo como o mundo Eu vou rodar por este mundo a procurar O meu amor que deve estar em algum lugar Se não me encontrar eu vou ficar que nem o mundo Eu vou rodar por este mundo e nunca mais eu vou parar Deixa o mundo se virar Roda o mundo pelo mundo Que eu também vou me virar Roda o mundo como o meu mundo Roda o mundo, roda, quem se importa Pra o mundo quem dá bola, é doido da cachola Roda o mundo, roda e a vida embola A história desde o clora, não muda é como agora Eu não quero me contrariar Se o mundo como está, eu nunca vou mudar Eu vou amar, eu vou dançar, eu vou cantar Uma musiquinha só pra desenfastear Enquanto o mundo vai vivendo, vai rodando A gente aqui vai se virando, o mundo nunca vai parar Deixa o mundo se virar Roda o mundo pelo mundo Ai, 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 que eu também vou me virar Ai, 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 roda o mundo com o meu mundo Eu vou rodar por este mundo a procurar O meu amor que deve estar em algum lugar Se não me encontrar, eu vou ficar que nem o mundo Eu vou rodar por este mundo e nunca mais eu vou parar Ai, 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 deixa o mundo se virar Ai, 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 que eu também vou me virar Ai, 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 roda o mundo pelo mundo Ai, 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 roda o mundo com o meu mundo Na casa de sapateiro só se fala em sola Casa que tem violeiro se fala em viola Onde tem moça bonita se fala em namoro E onde se fala em namoro, estou aí pra namorar Na casa de sapateiro só se fala em sola Casa que tem violeiro se fala em viola Onde tem moça bonita se fala em namoro E onde se fala em namoro, estou aí pra namorar A gente dança e namora, se namora e dança Se dança, dança e não cansa, vamos namorar A gente dança e namora, se namora e dança Se dança, dança e não cansa, vamos namorar Eu ando uma semana até pra dançar um forró Espero uma noite inteira pelo meu xodó No lugar que tiver briga, diga que eu não estou Eu sou da brincadeira, eu sou do amor A gente dança e namora, se namora e dança Se dança, dança e não cansa, vamos namorar A gente dança e namora, se namora e dança Se dança, dança e não cansa, vamos namorar Na casa de sapateiro só se fala em sola Casa que tem violeiro se fala em viola Onde tem moça bonita se fala em namoro E onde se fala em namoro, estou aí pra namorar Na casa de sapateiro só se fala em sola Casa que tem violeiro se fala em viola Onde tem moça bonita se fala em namoro E onde se fala em namoro, estou aí pra namorar A gente dança e namora, se namora e dança Se dança, dança e não cansa, vamos namorar A gente dança e namora, se namora e dança Se dança, dança e não cansa, vamos namorar Eu ando uma semana a pé pra dançar o forró Espero uma noite inteira pelo meu xodó No lugar que tiver briga, diga que eu não estou Eu só tava em cadeira e eu sou do amor A gente dança e namora, se namora e dança Se dança, dança e não cansa, vamos namorar Menina, a gente namora, se namora e dança, se dança, dança e não cansa, vamos namorar Eu disse, a gente namora, se namora e dança, se dança, dança e não cansa, vamos namorar Menina, a gente namora, se namora e dança, se dança, dança e não cansa, vamos namorar Sereno, sereno, deixa serenar, vou sair com meu amor, sereno, pode me molhar Sereno, sereno, deixa serenar, vou sair com meu amor, sereno, pode me molhar Vou contratar um tocador, pra festa do arraia, quero sentir o calor, da fogueira que tem lá Vou levar o meu amor, sereno, pode me molhar Sereno, sereno, deixa serenar, vou sair com meu amor, sereno, pode me molhar Sereno, sereno, deixa serenar, vou sair com meu amor, sereno, pode me molhar A fogueira está queimando, começou a serenar, o sereno está molhando Eu não posso reclamar, porque estou com meu amor, sereno, pode me molhar Sereno, sereno, deixa serenar, vou sair com meu amor, sereno, pode me molhar Sereno, sereno, deixa serenar, vou sair com meu amor, sereno, pode me molhar Vou contratar um tocador, pra festa do arraia, quero sentir o calor, da fogueira que tem lá Vou levar o meu amor, sereno, pode me molhar Sereno, sereno, olha, deixa serenar, vou sair com meu amor, sereno, pode me molhar Sereno, sereno, deixa serenar, vou sair com meu amor, sereno, pode me molhar A CIDADE NO BRASIL 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 Vem cá, morena Não tá vendo eu lhe chamando Vem cá, morena Não tá vendo eu lhe chamar Já fiz tudo nesse mundo Pra você não me deixar Quando eu morrer O mundo pode se acabar Segura a mão, meus babiões A CIDADE NO BRASIL Pra incomodar Quem não gosta desse coco Fica incomodado Quando estou indiretado Começo a cantar Quem para pra escutar Fica satisfeito E sai dizendo Esse foi feito Pra incomodar Esse coco que eu canto É pra incomodar Muita gente eu garanto Vou incomodar Eu só canto com talento Pra incomodar Olha que esse coco Foi feito Pra incomodar Quando entro no pagode Vou incomodar Tem gente que vai falar Porque não me canta Mas o coco que balança É pra incomodar Esse coco que eu canto É pra incomodar Muita gente eu garanto Vou incomodar Eu só canto com talento Pra incomodar Olha que esse coco Foi feito Pra incomodar Mulher que gosta do coco Entro no pagode Mas veja, dá Pra se tu pode comigo Cantar Hoje eu quero perturbar Cantar no ruim E quem quiser cantar Assim vai se incomodar Esse coco que eu canto É pra incomodar Muita gente eu garanto Vou incomodar Eu só canto com talento Pra incomodar Olha que esse coco Foi feito Pra incomodar Quem não gosta desse coco Fica incomodado Quando estou em diritar Começo a cantar Quem para pra escutar Fica satisfeito E tá dizendo Esse coco que eu canto É pra incomodar Muita gente eu garanto Vou incomodar Eu só canto com talento Pra incomodar Olha que esse coco Foi feito Pra incomodar Quando entro no pagode Vou incomodar Todo mundo se sacode No balancear Tem gente que vai falar Porque não me canto Mais um coco De balança É pra incomodar Esse coco que eu canto É pra incomodar Muita gente eu garanto Vou incomodar Eu só canto com talento Pra incomodar Olha que esse coco Foi feito Pra incomodar Eu só canto com talento É pra incomodar Eu só quero te ver Eu só quero te ver Se inscreva no canal 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 E aí 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 Música Mestre Pedro eu saí de Penedo Domingo bem cedo às seis horas Mestre Pedro eu saí de Penedo Domingo bem cedo às seis horas Só agora que estou recordando Sou a lagoana onde o guerreiro mora Mestre Pedro eu saí de Penedo Domingo bem cedo às seis horas Mestre Pedro eu saí de Penedo Domingo bem cedo às seis horas Só agora que estou recordando Sou a lagoana onde o guerreiro mora Mestre Pedro eu saí de Penedo Domingo bem cedo às seis horas Mestre Pedro eu saí de Penedo Domingo bem cedo às seis horas Só agora que estou recordando Sou a lagoana onde o guerreiro mora Música 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 Música